E aí, quer ouvir uma história? Era uma vez, no coração do Rio Grande do Sul, um coletivo com um nome engraçado. Há 23 anos, surgia a TVO. Desde o início, o sonho de toda essa gente era compartilhar e incentivar a prática audiovisual, a cultura e a comunicação comunitária. E assim, foram registrando os olhares da comunidade. Eles também sempre desejaram colocar as narrativas em movimento e debater sobre o audiovisual e sociedade. Sem esquecer que estão sempre ligados por onde passa a memória da cidade. Mas, para continuarmos a contar esta história, precisamos da sua colaboração. Se você paga IPTU em quarta única, doe 30% para os projetos da TVO. Assim, você transforma parte do seu IPTU em cultura. E não paga nada mais por isso. Para 2020, aprovamos três projetos pela Lei de Incentivo à Cultura e estamos em busca de recursos. Se você quiser colaborar, basta procurar o pessoal da TVO. Vamos contribuir com a cultura em 2020? Tchau, gente! Tchau, gente!